Música Olá, boa tarde pra você, aproveitou bem a semana? Então comemora porque é a tão esperada sexta-feira e o meio-dia em revista está no ar. Hoje é o nosso giro cultural pela cidade e a gente começa com o nosso roteiro com leitura e diversão. Está em cartaz no Paço Municipal, lá no centro da cidade, uma exposição de quadrinhos produzida por artistas amazonenses. Vamos ver? Música Alguns personagens já são conhecidos do público. Os heróis da Marvel, desenhados com tanta vivacidade, e os heróis do cinema. A maioria produzida pelos desenhistas Juscelande Júnior e Paulo Ionami, da House 137 Studio. Os forasteiros da Amazônia estão em exposição desde o início desta semana e chamam a atenção pela qualidade. Os dois estão na busca pelo reconhecimento dentro do Estado. Isso porque fora, eles são muito bem vistos. O Paulo explica que os trabalhos foram feitos para a Marvel, DC Comics e para pessoas em diversas partes do mundo. Como por exemplo, eu desenhei uma série chamada Rage, para o mercado francês. Também desenhei uma capa para uma série chamada The Sisterhood, para uma editora holandesa. Juscelande Júnior destaca a valorização do trabalho. Aqui é o diferencial, aqui é o que tem de melhor, né? Pau a pau com os gringos, como se chama, não é aquela linguagem bem chula. A gente está pau a pau com os gringos em alguns títulos. O cara vai ver o diferencial aqui. Aqui existem trabalhos de artistas convidados de outras partes do Brasil e do mundo, como Carlos Furuzano, Ronilson Freire, Caterine Kort e Manuel Preitano. Esses pequenos desenhos até foram solicitados pela Marvel, como cards promocionais e sketch cards, tanto de filmes quanto de jogos e franquias. O Zumbi do Cangaço e o El Santo são desenhos com quadrinhos ainda em produção, mas que já chamam a atenção com a proposta inovadora. Eu paro, eu penso, eu fico imaginando como é que eu vou fazer. Eu desenho vários thumbnails, vários layouts, vários sketches. E eu começo a filtrar esses sketches. Eu vejo, ah, esse daqui está bom, esse daqui está ruim. Aí eu vou filtrando, vou afunilando até que sobram uns dois ou três, aí eu pego só um. Aí se o editor gosta, ele diz, ah, eu quero este. Aí beleza, ele vai, eu começo a trabalhar naquele ali. Amanhã os desenhistas prometem uma surpresa, a Rapunzel, vista de uma forma bem diferente. Mas para conferir, você tem que dar uma passadinha lá pelo Paço Municipal a partir das 10 horas da manhã. E o bom e velho rock'n'roll sempre cai muito bem no fim de semana, né? Então é claro que ele faz parte do nosso roteiro cultural de hoje. A Overload já é uma banda tradicional da nossa cidade. São 19 anos levando diversão e a boa música que conquistou o público com versões próprias de clássicos, do pop e do hard rock. Sem esquecer do requinte dos ritmos brasileiros e alternativos. E para celebrar o 19º aniversário, logo mais tem Overfest, não é isso mesmo? Evaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, o Overfest é a nossa festa anual. Como você falou, a gente tem 19 anos de banda. Todo mês a gente toca lá no All Night. E final do ano a gente faz sempre essa festa, né? Para celebrar o ano todo. Pois é. Todo fim de mês tem, não é o Overfest. É o Overbox. O Overbox, todo já é tradicional. Na verdade agora mudou, é todo primeira sexta-feira do mês agora. Ah, é a primeira sexta-feira. Mudou o ano passado, exatamente. A gente está dando uma olhada aí nas fotos de vocês e todo fim de ano tem... Aí todo fim de ano a gente celebra o ano, né? Aí sim, é o aniversário da banda. Desde o décimo aniversário vocês celebram? Desde o décimo. E cada ano, cada edição tem um segredinho, tem uma coisinha diferente. Eu quero saber o que vocês aguardam para logo mais. É porque a banda são nove pessoas, então cada um pensa diferente. Só que a gente segue o rock como base, né? Mas esse, hoje a gente ensaiou uma parte diferente. A gente ensaiou o Overmovies. Overmovies, o que é? São músicas que fazem parte de filmes. E a gente está tentando colocar os filmes atrás da gente passando. Enquanto a gente toca as músicas no... Então vai ter uma parte do Overmovies, vai ter uma parte de Overnovelas. Porque o pessoal sempre cobra da gente, pô, vocês só tocam internacional. Toca nacional também e tal. Então a gente vai fazer esse, a gente vai fazer só um gostinho disso aí. Hoje está bem legal, todo mundo ensaiou. Está todo mundo feliz. Vamos ver se tudo der certo aí com o pessoal do vídeo. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Então você falou que são nove pessoas. Essa formação é desde o início? Não, não. Fui mudando, muitos mudaram, muitos voltaram. Eu sou um que fui e voltei. Aí muitos entraram. Na verdade, todo final do mês, a gente junta com a outra banda chamada Jukebox. E a gente faz o Overbox. A Jukebox é bem famosa, bem tradicional aqui também. Eles começaram junto com o Overload, mais ou menos. Então a gente manteve o Overload. E aí o pessoal, o nosso amigo, a gente juntou as duas bandas e fez um repertório maior, legal para o nosso público. A gente tem um público, uma família Overload, né? Exatamente. Vocês têm aí um público cativo já, que vocês vêm conquistando ao longo de todos esses anos. E quem é fã, quem sabe, vocês já abriram shows. Conta um pouquinho aí dessa trajetória da Overload. Barão Vermelho. A gente já abriu para vários artistas nacionais e internacionais também. É sempre uma boa, mas a gente prefere, na verdade, tocar lá no All Night todo final de mês. Pois é. Lá é a nossa casa. É sempre lá. Vocês sempre estão lá, né? Inclusive, as pessoas que vão para lá, elas são bem tratadas. É um local que você pode ir para lá. Você vai ter certeza de que você vai ter tudo o que você precisa. Isso é muito importante. Para dar esse gostinho, eu vou pedir agora para o Evaldo dar uma palhinha para a gente, por favor. Obrigado. 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 Muito bom. Bom, eu queria, então, Evaldo, agradecer a tua vinda, mas, por favor, faça o convite para o nosso público. É logo mais. Logo mais. Lá no All Night, todo mundo lá, à noite, acho que a gente começa uma meia-noite, mais ou menos. Os ingressos estão à venda. Na verdade, o que não tem mais são ingressos antecipados, que foram até ontem. As pessoas falaram, não tem mais ingressos, todo mundo perguntando. Não, ainda tem bastante ingressos. Pode comprar, só que hoje é o dia da festa. Então, é só chegar no All Night e você vai ser muito bem tratado. Só lembrando que os camarotes e as mesas que foram, que já encerraram. E os ingressos ainda tem. Com certeza, vai ser sucesso total. Inclusive, eu tenho dois ingressos aqui, viu? E a gente vai sortear para os telespectadores. Na verdade, a gente tem aqui, são dois masculinos, certo? Então, esses dois ingressos vão valer ou para dois homens ou para quatro mulheres, porque um ingresso, duas mulheres entram. Então, essas primeiras, vai depender da nossa procura. As primeiras pessoas que mandarem direct no nosso Instagram ou mensagem no nosso inbox, na nossa página, vão ganhar. Então, corre lá e participa, porque eles estão aqui na minha mão. Obrigada, viu, Evaldo? Desejo sucesso, viu? E, por favor, voltem sempre. Um dia ainda quero trazer a banda completa aqui no Meio Dia ao Vivo. Estamos à sua disposição. Por favor. E, gente, agora a gente vai para um intervalo no nosso próximo bloco. A gente continua nosso giro cultural pela cidade. E a gente passa do samba, ou melhor, do rock para o samba. Não é, Gui? De volta? Vamos lá? Vamos embora. Música de trabalho. Não tem por que mentir se o meu desejo agora É beijar sem olhar pra hora A bomba que vem, não tem que nos segure É tão forte essa paixão nos une Não sei explicar, não sei qual palavra certo agora Só queria entender o que você acha dessa história Quando vê que você é minha língua no céu que a tua boca adora A gente fica, fica por aí A gente faz mais o que você quiser Não vou deixar passar, é com você que eu vou me acabar Se você quer mais, mais não tem por que pedir Se você vem, tô aqui a te esperar Agora se eu te pegar, tudo não vou mais olhar Tudo que tem dito, toda noite eu vou te dar Teu corpo na minha mão, nos fogos queima de paixão Essa tua boca me fez delirar, me amar, me sentir se entregar Que essa noite é nossa, deixa eu te provar, deixa eu te provar Teu corpo na minha mão, nos fogos queima de paixão Essa tua boca me fez delirar, me amar, me sentir se entregar Que essa noite é nossa, deixa eu te provar, deixa eu te provar Não sei explicar, não sei qual palavra sendo agora Só queria entender o que você acha dessa história Todo bem de você é uma língua no céu da tua boca agora A gente fica, fica por aí A gente faz mais o que você quiser Não vou deixar passar, é por você que eu vou me acabar Se você quer mais, mais o que eu vou repetir Se você vem, tô aqui a te esperar Agora se eu te pegar, eu juro não vou mais negar Tudo que pedir, tudo nova a noite eu vou te dar Seu corpo na minha mão, nós tudo queima demais A Companhia Princesas Manaus invade o estúdio do meio-dia Com o espetáculo inédito Encantada, um baile real de Natal Que traz esse mundo mágico para a criançada A história fala de uma bela princesa chamada Gisele Que foi banida por uma rainha malvada do seu mundo mágico e musical E elas vieram pessoalmente fazer o convite Boa tarde princesas, eu estou rodeada de princesas lindas Sejam bem-vindas Olha, você é a Isabelle que faz a Gisele Isso, isso Então conta um pouquinho, você produz, você dirige e você ainda atua Conta para mim como é isso É bem complicado, mas está dando certo, graças a Deus E ajuda do Eugênio Lima, que é um parceiro nosso Coreógrafo também e diretor junto comigo Então a gente vai fazendo esse link E a história, ela se passa nos dias atuais Porque a Gisele foi banida nos dias atuais Chegando no mundo real dos dias atuais Ela vai em uma praça e ela encontra todas as princesas dos contos de fadas Só que aqui elas estão todas assim, bonitas para o baile já Mas lá na praça elas estarão nos dias de hoje, no mundo atual Todas estarão de jeans, de salto, bem modernas, de bolsa Como se elas estivessem nos nossos dias de hoje E o decorrer do espetáculo, de todo musical Você pode conferir no dia 19 de dezembro no Teatro Manauara Então dia 19 é amanhã, Teatro Manauara As sessões, horário Às 16 horas e às 18 horas E às 18 horas Então quanto tempo de duração aí no espetáculo? Uma hora de espetáculo Uma hora para a criançada de todas as idades E nos intervalos, entre as sessões vai haver fotos O papai e a mamãe podem levar a sua princesa, o seu príncipe também E os casais de namorados também, porque é uma história super romântica, super bonita Eu quero rapidamente aqui apresentar, lógico, todas as princesas Eu vou passando o microfone, tá bom? Você? Ariel Ariel A princesa Ariel é aquela do mar, né? É, a pequena sereia A pequena sereia com esse cabelo lindo, vermelho Vamos passando, você passa para elas e cada um se apresenta? Eu sou a princesa Aurora, mais conhecida como a Bela Adormecida Olá, eu sou a princesa Bela da Bela e a Fera Olá, eu sou a princesa Pocahontas Olá, eu sou a princesa Rapunzel Olá, eu sou a princesa Tiana Olá, eu sou a princesa Cinderela Olá, eu sou a princesa Jasmine Então são princesas de vários mundos, eu imagino que esse encontro seja um encontro de beleza, de muito encanto e de muito amor É, é muito legal poder fazer esse tipo de espetáculo, trazer para Manaus Não é a primeira vez também que você, é a primeira vez que você faz algo relacionado às princesas? Não, né? Não, nós trabalhamos com princesas faz um ano e meio, né? A gente está inserida no mercado Mas todos os nossos eventos, de todos os nossos eventos até hoje, esse será mais grandioso Que é veracenário, vai ser no palco do Teatro Manauara E é Natal, não é? E é Natal, Natal sempre tem uma energia Eu quero agradecer a presença de todas, então, por favor, não como Isabelle, mas como a princesa Faça convite para o meu público Olá, princesas e príncipes do Reino de Manaus Estou convidando vocês a irem prestigiar esse belíssimo trabalho no Teatro Manauara, às 16 e 18 horas Vai lá com a gente cantar, se divertir e participar desse mundo mágico, que é o mundo dos contos de fadas Obrigada, princesa, obrigada a todas as princesas Voltem sempre, olha só que lindas Beijo no coração E no próximo bloco, nosso bate-papo é musical com ele e com a banda que estão de voltas aqui no meio-dia Vamos sambar, Gui? Vamos embora, a música que também está no nosso CD Passa o tempo e não dá mais para esconder E já não dá mais para viver Sem você, sem você E agora eu sou refém dessa paixão Vou me entregar de coração Pra você, pra você Vem sem medo que eu vou te mostrar Que com o tempo a insegurança se afasta Vê se procura entender, não vou te fazer sofrer Eu só quero amar você Quantas horas pra te ver Vem correndo me encontrar O meu corpo tá queimando de prazer Me entrega seu coração Vem viver essa paixão Eu tenho uma vida inteira pra te amar Quantas horas pra te ver Vem correndo me encontrar O meu corpo tá queimando de prazer Me entrega seu coração Vem viver essa paixão Eu tenho uma vida inteira pra te amar Passa o tempo e não dá mais para esconder E já não dá mais para viver Sem você, sem você E agora eu sou refém dessa paixão Vou me entregar de coração Pra você, pra você Vem sem medo que eu vou te mostrar Ele iniciou a carreira em São Paulo Já fez participações em shows de grandes artistas e bandas Como Revelação, Exalta Samba e Catinguele Um excelente intérprete do gênero Samba e Pagode E recentemente ele gravou esse CD aqui Primeiro CD que já tá fazendo o maior sucesso Com mais de 3 mil downloads na internet Em apenas um mês, Gui, é isso? Isso, exatamente Seja bem-vindo mais uma vez aqui Eu tô mostrando o CD do Gui Muito obrigado Conta pra gente esse filho que nasceu Pois é, primeiramente bom dia Boa tarde já, né? Boa tarde Boa tarde a toda a galera que tá assistindo Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez Nosso primeiro CD solo Com duas faixas autorais Mais de 3 mil downloads em apenas um mês Isso já é gratificante demais pra gente, né? Um trabalho que foi iniciado há seis meses atrás Que foi onde a gente deu início a minha carreira solo E apenas seis meses e essa aceitação Pra mim é uma honra, uma felicidade muito grande, né? E você tem música também que você compõe, não é? Sim, essas duas que a gente tocou agora há pouco São músicas minhas, com parceiros meus Bruno Burguetti, Walter Cevalho e Rafa Ribeiro A gente tenta acrescentar música nossa mesmo De autores daqui também A gente tem que preservar a música autoral E fazer com que chegue em outros lugares Partindo da gente, né? E a gente tá aí no finzinho de ano já É a segunda vez que você veio nessa temporada Espero que na próxima volte Porque é sempre um sucesso quando vocês estão aqui Se Deus quiser É por isso que a gente fez questão de trazer de volta, né? E eu queria te perguntar Como foi esse ano de 2016? Eu acho que... Ou, desculpa, 2015, né? Não é? Já tô lá em 2016 Nasceu o filho Acho que é uma coisa muito maravilhosa, não é isso? É Mas como um todo Além desse presente, né? Foi um ano de realização, amadurecimento, né? A gente aprendeu muita coisa junto Eu, a minha banda, né? A gente vem enfrentando dificuldades também Porque não é fácil o nosso dia a dia, né? Sempre correria Fico mais tempo com esses meninos do que com a própria mulher, né? Mas vira família, né, menina? É A nossa segunda família Mas esse ano de 2015 se resume em realização Amadurecimento E sucesso, né? O pouco que a gente já caminhou A galera já vem aceitando bem Já vem cantando nossa música Acompanhando a gente Então pra gente é gratificante E o 2015 foi um ano muito bom E a gente fala em família A família tá aqui Apresenta pra gente os meninos Esse daqui, ó Marcelo no violão Esse cara bonito aqui, ó E Landy Só que ele é o nosso baterista Ele veio fazer um freelance aí de record Tá certo Aqui Eu tô tampando ele, né? Esse menino aqui Cabecinha Felipe Bruno Felipe Bruno, ou balão Pra quem quiser E o Rogério no Tantan Meninas, sejam sempre bem-vindos aí E Gui, projetos pra 2016 Isso, a gente tem um projeto Ainda de Bater nessa mesma tecla Que é fazer a galera Conhecer a nossa música Divulgar, não é? É Mas a gente tem um projeto Que vai começar a partir de janeiro de 2016 Que é a gravação de um EP Que são seis músicas autorais, né? Num CD Inclusive incluindo essas duas Que já tem aí A gente vai incluir mais quatro E tentar manter lá Até a galera conhecer a nossa música Gostar da nossa música E poder expandir o trabalho Pra outros lugares Então pra gente expandir aí Contatos pra shows Instagram Isso Tem o Facebook Cantogui Tem o Instagram Cantogui Oficial Tem o site www.cantogui.com E o número de telefone é 982550909 E pode entrar em contato Que a gente vai correndo Fazer um show aí A agenda para os próximos dias Como é que tá? A agenda Hoje à noite a gente toca no Lapa É Um dia especial Que vai ter a presença do Vavá e do Márcio Do Grupo Carametade, né? Amanhã a gente vai estar no Badabrama Domingo no Copacabana Dia 24 No Natal Quero convidar todo mundo Lá no Pagodela No Empório Manaus Vai ter o Natal que a gente vai fazer lá Vai ser um Natal muito legal Um Natal diferente Cheio de samba Cheio de alegria Isso é muito bom A agenda tá cheia Isso é bom sinal Eu quero agradecer Eu me despeço do meu público E ele agora vai fazer um pedido Que eu fiz especial Que ele vai terminar aí Com o Pupurri, claro, né? Com certeza Carnaval Os melhores sambas de enredo Eu me despeço Um beijo no coração de vocês Curtam o fim de semana Se beber Não dirija E até segunda-feira Na nossa segunda Da saúde e bem-estar Tchau E vamos sambar, gente Vamos embora Chora Não vou ligar Chegou a hora Faz-me apagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou ligar Chegou a hora Faz-me apagar Pode chorar Pode chorar É O teu castigo Prigou comigo Prigou comigo Sem ter porquê Porque seja Porque seja Porque eu sofrer O teu pena Você pagou Com traição A quem sempre Me deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre Me deu a mão Explode coração A maior felicidade É lindo meu salgueiro Contagem Amistão